Olá, eu sou Daniels Pizzaiolo e um outro dia, num dos meus últimos vídeos aí, eu mostrei uma das minhas caixas de entrega, a mochila pra entrega de pizza e eu comentei que eu tinha mandado fazer uma mochila gigante, pra pizza gigante, né? Então eu queria mostrar aqui a caixa que chegou pra mim. Essa aqui é uma mochila, ela tem 78cm, a minha pizza gigante, ela mede 75cm por 35cm, então eu mandei fazer uma mochila especial pra entrega dela. E é essa aqui, ó. Então eu vou mostrar um pouco dessa mochila aqui, pra vocês verem ela. Bem legal. Essa mochila aqui foi feita pelo Rubens, eu vou deixar aqui na descrição o contato dele. E vamos lá. Bom, vocês podem ver, o tamanho dela já impressiona, né? Então chama muita atenção. Ela tem 78 a 80cm. Ela é feita do mesmo material que as mochilas de entrega comuns, que é nesse tipo de tecido aqui, bem resistente. Como de costume, um zíper bem reforçado aqui, que nosso amigo Rubens faz. Então tem um zíper muito bem reforçado, ele não vai quebrar. Um zíper muito forte, então tem zíperes aqui dos dois lados da mochila. Na parte de cima, tem essa bolsinha aqui, ó. Revestida aqui com um material mais plástico, pra evitar que mole, pra transportar a maquininha de cartão. Ou troco, que o motoboy saiu com dinheiro, geralmente ele coloca o dinheiro aqui pra fazer troco. E colocar a maquininha de cartão. E aqui em cima, tem uma bag, que é pra colocar o refrigerante. Na parte de cima também tem essa alça aqui, ó. Tem essa alça aqui, pra segurar a mochila. Na parte lateral, aqui quando eu encomendei a mochila, a gente não colocou... Achou que ia ficar muito fraco, ia ficar muito pesado a gente colocar a bag pra colocar refrigerante aqui do lado também. Então, no primeiro... Como essa foi a primeira mochila que foi feita, foi meio que um protótipo. Então a gente preferiu não colocar a bag do refrigerante aqui. Depois eu vou mostrar como ficou na parte de trás. Aqui tem a partezinha que é refletiva, pra quando um carro, o farol do carro iluminar aqui, ele enxergar o motoboy. Se bem que com esse tamanho de caixa é impossível um carro não enxergar o motoboy. E na parte de dentro, ó, ela é toda laminada. Então é muito mais higiênico, muito mais fácil de limpar essa mochila. Você vê que esse material aqui laminado é muito mais higiênico, né? Muito mais fácil de limpar. E evita que fique desgastando o isopor. E pra ficar bem reforçado, o que ele fez aqui? Veja que nessa parte aqui, ó, ela é mais fina do que essa parte aqui. Então ele colocou uma camada mais isopor aqui na parte de cima. Pra ficar bem mais reforçado. E aqui embaixo também, ó. Vê que é uma camada bem mais grossa. Se você comparar com a lateral aqui, a parte de cima é muito mais grossa que a parte de baixo. Então foi um reforço a mais que ele colocou pra evitar que a mochila dobre. Então é uma caixa super reforçada. Aqui, a medida dessa caixa de altura, ela equivale com as caixas normais. Então cabem seis pizzas aqui. Seis pizzas gigantes. Apesar de que dificilmente vai sair seis pizzas pra uma entrega. Pra uma entrega devido ao tamanho e o peso. Não é viável o motoboy levar essa quantidade de pizza. Mas umas duas ou três pizzas aqui de metro. Pizza gigante, independente de como se fala aí na... Vocês chamam. O ideal é que ele leve até três pizzas pra não ficar tão pesado assim. E eu vou virar ela aqui agora. Eu tô gravando aqui com o celular na mão. Vou prender aqui um pouquinho. Vou virar aqui a caixa pra mostrar a parte de trás. Seguinte. A parte de trás, vocês podem ver. O fecho da mochila é com esse material aqui, ó. Esse material plástico é muito bom. Bem reforçado mesmo. A mochila aqui, as alças da mochila são bem grossas, bem macias. Então é bem confortável pro motoboy transportar ela. Não machuca no ombro. E como eu falei, no projeto inicial, a gente não tinha colocado essas bags aqui pra colocar o refrigerante. E o que aconteceu é que fez falta. O cliente pede dois refrigerantes, então não tem como transportar. Porque a pizza de metro dessa um refrigerante acaba sendo pouco. E o que acontece? Se você coloca uma bag a mais e coloca um refrigerante em cima e um outro do lado, o peso vai fazer a caixa retortar. Então tem que ser dois. Então se o motoboy saiu com dois refrigerantes, ele coloca um aqui e outro desse lado. Ah, eu vou fazer uma entrega numa casa e outro e outro. Então ele tira o refrigerante daqui e coloca em cima e equilibra a caixa. Se ele precisa sair com três refrigerantes, então um do lado e do outro. E por que eu não coloquei aqui do lado e eu decidi colocar aqui atrás? Esse aqui eu coloquei na... Foi minha mãe que costurou pra mim. Esse aqui não foi o fabricante que fez. No projeto a gente não tinha colocado essa bag aqui. Mas como eu senti falta, eu pedi pra que a minha mãe fizesse isso aqui. Ela é costureira, então ela improvisou essa bag aqui. Ficou bem legal. Eu achei que ela poderia ter vindo um pouquinho mais pro lado. Mas ficou bem legal aqui. Ficou bem grande. Por que eu não coloquei na lateral? Porque como a caixa já é muito grande, dificulta pro motoboy enxergar a parte de trás da rua pelo retrovisor. Como a caixa é muito larga, já dificulta... Já fica bem difícil do motoboy enxergar a parte de trás pelo retrovisor. E se eu colocasse isso aqui, ia ficar mais largo ainda. Ia ficar bem mais largo e ia ficar mais difícil ainda do motoboy enxergar. Pra trás, né? Pelo retrovisor da moto. Então a gente decidiu colocar aqui atrás. E ficou bem firme também. Porque aqui é um ponto que não força muito a caixa. Já que vai ficar bem apoiado nas costas do motoboy. E vai ficar até mais leve. Que fica apoiado, qualquer coisa, o motoboy até escora a mochila na caixa. E na parte de baixo aqui, vou mostrar como ficou a parte de baixo. A alça aqui, ó. De prender aqui em cima. Ele prendeu a alça que vem mais ou menos até aqui. Ele me falou que tá bem reforçado. Então isso aqui não vai romper. E ele colocou também, ó. Essa... Aqui na mochila, na parte de baixo. Ele colocou essa... Parece que é tipo uma borracha. Então, ó. O fundo dela inteirinho tem essa borracha aqui, ó. Pra quando o motoboy apoiar a caixa no chão. Que quando eles entregam a sua pizza, provavelmente ele vai apoiar a caixa no chão. Então isso aqui impede que danifique a sua mochila. Então foi uma sacada bem legal ele ter colocado essa parte aqui. E é isso aí. Essa foi a caixa. Vou mostrar aqui o contato dele, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo, mas tá aí, ó. É o Shekinan Art. Mochilas pra pizza. Tá aqui o telefone dele, o WhatsApp. É só entrar em contato com ele. Ele entrega em toda São Paulo. Toda a... A grande São Paulo aqui. E você... Quem quiser... Tiver interessado por uma mochila dessa. Essa caixa é ideal pra quem trabalha com esse tipo de forno aqui, ó. Que é o forno esteira. No caso aqui é um forno esteira da Tupazi. Então é um forno pra quem trabalha com esse tipo de forno. E pra quem trabalha com a modeladora de pizza. Que é... Essa pizza tem que ser aberta no forno na modeladora. E... Feita no... Assada em um forno esteira. Não dá pra fazer essa pizza em forno a lenha. Porque é muito complicado. E pra abrir na mão também é muito difícil. Então é uma pizza pra ser feita em forno esteira. Aqui vem aqui meu fornão da Tupazi. Que é o turbinho. É um forno legal. E... A caixa de pizza aqui pra entrega da pizza gigante aqui. Beleza? Quem quiser mais... Saber mais sobre essa caixa aqui. Entre em contato com o fabricante. É isso aí. Eu sou o Daniel Spizzaiolo. E até um próximo vídeo. Valeu. Fui.